Dá uma olhada galera, as dunas vão descendo por aqui ó, é impossível passar aqui, tô arriscado, fica aqui de tombar pra lá ainda, vai tombar, agora como é que a gente vai voltar que eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ele vende os pacotinhos, cebola, pacotinho tomate, pacotinho. 4 laranja 3 reais, 4 laranja 1 alho, 1 real. Meio carinho mas é porque também não é o lugar, né nós estamos pegando aqui só pra na emergência, então o Guto está arrumando ali o pneu dele e daqui a pouco a gente segue Bom amigos paramos em Bassaia, então paramos aqui a nossa Pantera, Guto parou aqui a Kombi, nessa pracinha aqui ó, aqui é estacionamento normal de qualquer carro, não tem ninguém cobrando, mas ali pra frente tem estacionamento particular, se você quiser deixar seu carro ali na sombra e tudo agora as praias aqui elas são longe um pouquinho, longe assim bem, eu quero dizer que só dá pra ir caminhando, não dá pra chegar com o carro bem pertinho, então por isso a gente deixou o carro, vamos caminhando, tem que atravessar uma pontezinha, vamos mostrar esse caminho pra vocês Galera, em Bassaia não sai da nossa cabeça por causa de uma música, como é que é em Bassaia, em Bassaia em Bassaia, em Bassaia em Bassaia raça negra olha só, vamos cruzar essa pontezinha então, logo a gente tá lá mar forte, não polua da outra vez o fluxo tava menor, né amor tá mais forte a água tá linda, tá linda dá pra ir de barquinho pra lá, né amor é, chega de barquinho ou caminhando através de uma de umas areias que tem por ali vamos acessar a praia então via Dunas que é por aqui, ó Dunas é assim é, é perto, né mas calçado, por enquanto tá calçado aqui então tá bem tranquilão essa é a praia de Bassaia então galera, olha só a praia é muito bonita mas o diferencial dela é o rio que tá pra lá nós vamos lá caminhando bonita, né amor? aqui tem ondas fortes então é o mar que tem que tomar cuidado e o pessoal se divide ó, metade fica sentado de frente pra praia outra metade fica sentado de frente pro rio essa aqui então é uma linda em Bassaia muito conhecida aí pela galera indicada por muitos aqui da linha verde pra gente conhecer realmente é muito bonito é a segunda vez que a gente passa por aqui a única questão que a gente não fica muito tempo nela porque os carros ficam longe tem que vir caminhando pra praia como a gente gosta de ficar pertinho da nossa casinha pra fazer nossa comida e tudo mais a gente acaba só passando aqui algumas horinhas curtindo um pouco e seguindo e hoje ainda tem um desafio que é passar lá pra praia de Bassaia do pior então a gente não dá pra perder muito tempo por aqui pra não correr risco de ficar noite no caminho pronto nos despedimos de Bassaia de novo agora sim partiu o Aidsão campizeira mas antes vamos ver se faz um hang em algum cantinho que a gente está morrendo de fome partiu deve ser um seguidor passou aqui buzinou deu tchau aí galera chegando já em macerando o pior agora vai começar a parte de terra aqui ó é bom murchar o pneu já hein mô o que que você acha? acho que vai pra frente aqui ó ai meu Deus já tô nervosa e ainda a terra batida quem aí é como eu que já sofre um pouco com antecedência já tô nervosa o pessoal fala pra correr né pra passar rápido mas não dá gente é muito peso balança tudo a casa torce inteira e não pode cair nada né nenhum armário então a gente tem que ir devagar mesmo só que daí pra não eu tô lá tem que passar meio rápido então vamos ver como vai ser bom galera enquanto nós der uma paradinha aqui o Guto vai o Guto não o chefe Guti vai virar a carne lá que ele tá fazendo e eu vou murchar os pneus da Pantera eu tô com 45 libras acho que eu vou jogar aí pra uns umas 30 libras que ainda é seguro provavelmente dá pra baixar mais mas acho que 30 libras tá bom se ficar pior pra frente aí eu abaixo mais o amor o amor deixou esse aqui 35 e o da frente quanto? o da frente ainda tá com uns 40 ainda eu falei errado é 55 que eu tô usando não 45 e baixou pra 35 né aí gente passa uma outra vilazinha então se quiser comprar alguma coisa ó caldo de cana tem ainda opção aqui antes de chegar lá na parte mais wild né ixi ali já não passa tá falando acesso proibido veículo pesado acho que é por cada ponte de madeira que eles falam que não pode passar veículo pesado gente lascou é o amor foi lá conversar pra ver se a gente passa aqui porque ali tá ó acesso proibido veículos pesados e altura máxima 2,20 a gente não passa nem na altura e nem lá na ponte que é veículo pesado aí lascou minha gente passamos com a ajuda do senhorzinho ali do rapaz eles falaram que o acesso proibido é pra ônibus veículos pesado mesmo que não é pra entrar ônibus aqui e eles colocam essa restrição ali o amor foi lá tentar ajudar eles pra fechar aquela cancela que eles deixam pra não passar o ônibus né gente vocês não querem aventura ó já deixa aquele like aí comenta aí pra gente que a gente responde pra todos vocês tá toquei a frita nervosa mas vai dar certo e ainda vem um trechinho de quase 3 km e esse trecho final é que pode ter um pouco mais de areião mas vai dar tudo certo Pantera gente Pantera é robusta deu certo? deu deu mais ou menos conseguiu fechar fechamos só que tá tá destrancado aí diz o cara que eles vão trancar a noite se a gente não sair hoje e amanhã não sei a que se consegue sair porque o cara vai ficar com a chave entendeu? quem? alguém que cuida eu vou guardar mas vai dar certo aí agora ele vai depois ele vai abrir qualquer coisa a gente acha contato essas dunas que acabam caindo às vezes na pista mas por enquanto tá de boa ali vai ter mais dunas tá vendo? na frente aqui nossa olha aqui gente areião ali tá puro areião dá uma olhada galera as dunas vão descendo por aqui e vai formando isso aqui essa cavocada aqui é meio impossível passar aqui acho que não vou encarar essa não muito arriscado sinceramente tem risco aqui de tombar pra lá ainda o Guto a gente já ficou ali na combuinha imagina na pantera aqui ainda não é muito fofo olha só gente do céu que nervoso ali o Guto passando tô com medo morrendo de medo ali a pantera não dá gente pra passar ali e é risco de tombar o Guto vai laver de moto pra lá como é que tá enquanto isso eu vou fazer o arroz aqui e pensar com calma eu não vou descer não não a gente vai passar não o caminhão quase caiu ali ó Gente, será que você quase fica puxa? Pô, mas vai tentar ajudar ali, ó. Vai, 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 vai. Alguém põe. Caralho. Vai, 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 vai. Vai devagar. Deu. Caralho, moleque. Uhul. Gente, tá um caos aqui. O caminhão conseguiu sair, vocês viram, né? O pessoal tá lá, vendo, analisando todo o percurso, né? Se vale a pena, a Guto tá manchando o pneu. E agora eu vou limpar essa louça aqui. Ó o caos que tá. Gente, o motorhomem nunca fica assim, viu? É que agora realmente a gente tá numa situação de perrengue. Então é já que nós saímos daqui. Então se quiserem lavar essa loucinha e torcer pra sair. Ó, esse momento aí estão discutindo relação pra ver um que quer ir e o outro não quer. Vamos ver o que que dá. Vai, Diego, chora o pau. Ela já entregou na sua mão, falou assim, você é meu piloto, vá. Não, já tô filmando, já tô filmando. Pode filmar lá pro lindo, vai. Passa de primeira, entendeu? Rapidinho. Rapidinho. Vai tombar. Arraba. Vai tombar. Aí, pô, nem força, Fátima. Fica aí chorando. Gente, eu quase morri agora. Sério, eu tô rindo pra não chorar. Porque eu fiquei muito nervosa. Agora como é que a gente vai voltar aqui, eu não sei. Olha, gente, dá uma olhada. Olha isso aqui, ó. Olha a fofura da areia, gente. Sem condição, eu não tô acreditando até agora. Aí, pra voltar, não sei como que vai ser. Janela. Ai, meu Deus, abriu lá. Peraí. Peraí, amor. Pô, Deus, eu não fechei o armário. É tanta correria. Depois de lá, gente, teve uma subida monstro. Com areia. Ó, meu pé. Vocês não estão entendendo. Ai, meu Deus. Agora a gente tá chegando, acho que o único empecilho agora vai ser a ponte, hein? Amor, é. Depois de tudo isso, ainda tem a ponte. Ainda tem a ponte. E eu não sei onde eu pus o rato agora. Olha, gente. É a aventura que vocês querem? Por favor, vai. Amor, acelera, acelera. Pará, que não. Vocês deixam o like aí, compartilham o vídeo de aventura. Que não conseguiu passar. Agora tem que ver se não consegue voltar. A ponte é aqui, amor. Ai, Jesus Cristo. Peraí, um de cada vez, né, amor? Deixa o Guto passar. Agora vai nós. Vai. Ai, gente, arrumaram a ponte. Vou colocar uma foto aqui de como que tava a ponte no Google. E aí, eu vou mostrar pra você. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Ai, quase caiu. Aqui, reto. 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 Aí. Pode passar por onde, sim, ou é onde eu passei aqui, viu? Gente, desculpa a filmagem. Eu fico muito nervosa. Eu não sei nem como eu tô conseguindo filmar. Vocês desculpam. É aqui, ó. Tem um riozinho. E aqui, cheio de coqueiro. Mora, só não é pra animar de coqueiro, tá? Porque eu não quero levar cocada na cabeça. Olha só que top. Ih, tem um lodo aqui, hein? Passa pra cá. Aqui, ó. Uma lamazinha, né? Um brejozinho. Agora se vai rolar praia de nudismo. Se a gente vai encarar essa. Eu não sei. Você volta nos próximos vídeos pra acompanhar. Né, amor? Porque eu acho que esse vídeo vai ficar... Meu Deus. Desculpa, gente. Tô nervosa. É... O que vai rolar... Gente, marião aqui. O que vai rolar nesse vídeo, não sei. Mas acho que vai ficar por aqui. Senão vai ficar muito longo, gente. Então, vamos combinar de ser no próximo vídeo, né, amor? Fazer no próximo vídeo? Vamos, galera. Vamos. Então, fechou. Vamos passar ali. Se inscreve no canal aí e ativa as notificações pra acompanhar todas as aventuras. Próximo vídeo, acompanha esse wide aqui com a gente. Vamos chegar na primeira. Comenta aí se você curtiu. Se você teria coragem de meter sua van no lugar do caminho. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo.